Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Resiclando, muito prazer Bom minha amiga, se você ainda não é inscrita no canal, por favor se inscreva, ative o sininho e se você gostar da dica que eu vou te dar hoje, do vídeo, deixa um like bem bacana pra mim que isso ajuda muito na divulgação no meu canal deixa seus comentários e também compartilha com a sua amiga que também gosta de artesanato que assim você vai fazer com que o Youtube divulgue mais ainda o meu canal tá bom minha amiga, obrigada por enquanto mas vamos a dica de hoje né minha amiga, o que seria Debbie? olha que graça esse turbante com laço de meia de seda ele é todinho feito com meia de seda minha amiga super barato, dá pra você fazer muitos, muitos, muitos de várias cores e vender como nos outros dois vídeos que eu fiz o primeiro foi do turbante da Zoe o outro foi um turbante com nozinho dupla face e agora este aqui com lacinho com meia de seda tá bombando isso, tá muito na moda é a tendência do momento, então minha amiga vamos aproveitar, vamos fazer muitos desses e ganhar um dinheirinho aí no final do mês você pode fazer também ele em duas cores o laço de uma cor e a tiara de outra cor vai ficar bem legal também, tá bom? bom, antes do passo a passo eu tenho uma dica que é a dicas da Debbie que é um presente que eu tenho pra você minha amiga você aí que tá iniciando no artesanato tem dificuldade de vender acabaram os seus problemas porque eu tenho um mini curso gratuito com oito aulas com a Karine Auto onde ela vai te ensinar você a vender o seu artesanato são aulas bem bacanas, bem produtivas eu tenho certeza que você vai gostar mas só que eu vou te ensinar como receber esse mini curso no final do vídeo depois do passo a passo dessa lindeza aqui, tá bom? assiste o vídeo todinho que no final eu te ensino como ganhar este mini curso combinado? então, bora passo a passo? vamos dar início a mais um passo a passo de hoje bom, vamos precisar de um pedaço de meia de 25 centímetros e mais um de 30 centímetros ok? tá vendo? muito bem da cor que você desejar, tá bom minha amiga? você pode fazer também de duas cores o laço de uma cor e a tiara de outra bom, simples e fácil de fazer amiga, vamos unir as duas pontas do tamanho de 30 o tamanho de 30 vai ser a tiara, ok? muito bem vamos alinhavar como sempre fazemos os nossos laços e nas nossas tiaras de meia de seda, tá bom? como eu estou fazendo no vídeo passo a alinhava, depois passo a agulha do outro lado volta de novo e arremata pra não soltar, ok? muito bem vai ficar assim como todas as nossas meias, né? muito bem bom ficou uma pontinha, né? vamos tirar, vamos deixar bem bonitinho feito isso, vamos agora reservar, tá vendo? essa vai ser a tiara e vamos fazer o laço é o mesmo procedimento vamos unir uma ponta com a outra e também vamos alinhavar veja se tá bem certinho as pontinhas, tá bom, minha amiga? e alinhava como nós fizemos a primeira parte simples assim, tá bom? bem fácil, né? muito bem feito isso você vai pegar essa parte, também estica bem, tá amiga? porque o laço nós vamos precisar esticar a parte do laço que é a parte de 25 centímetros vamos esticar ela bem, tá bom? pode esticar vamos pegar a parte da tiara e vamos cruzar, tá vendo? ó, presta atenção vamos cruzar o laço, tá vendo? ó, e estica como eu falei, pode esticar estica bastante, tá vendo? ó vamos cruzar com a tiara e vamos fazer um nó ah, tá antes precisamos dar um pinguinho de cola pra ela não sair do lugar antes de dar o nó dá um pinguinho de cola costura com costura tô vendo? muito bem pinguinho de cola estica bem tá bom? estica e vamos fazer um nó bem simples, tá, minha amiga? você pode fazer de várias cores e vender, hein? aproveita o momento, ó e já tá pronto dá um nó bem bonito tá pronta nossa tiara de laço simples, né, minha amiga? um custo baixíssimo baixíssimo, baixíssimo você pode fazer e vender vários olha que graça que ficou não é fácil é rápido de fazer? dá pra você fazer um monte num dia só e sair vendendo, minha amiga tá bom? bom, olha como que graça que ficou espero que você tenha gostado desse vídeo deixa um like aqui pra mim se você não se inscreveu se inscreva deixa um comentário que é muito importante pra mim na divulgação do meu canal e aliás eu vou ficar feliz em ter você por aqui eu vou te ver no próximo vídeo tchau ai que delícia de fazer isso aqui muito fácil muito rápido baratinho o custo é lá embaixo você pode ganhar uma graninha bacana minha amiga no final do mês então corre lá separa seu material e bora fazer tá bom minha amiga? muito bem Debbie cadê o presente que você prometeu? muito bem lembrado minha amiga é simples de você receber muito fácil eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu whatsapp você vai lá clica é seguro tá bom clica vai abrir a página do whatsapp e lá você vai dizer assim Debbie vim do seu canal meu nome é tal deixe seu nome amiga é importantíssimo eu saber seu nome porque eu vou adicionar você na minha lista VIP e também peço que você me adicione porque toda semana eu mando vídeo aulas gratuitas mini cursos gratuitos vídeos novos do meu canal enfim bastante novidade tá bom é simples é só você clicar e dizer seu nome que eu envio pra você tá bom minha amiga? então um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo tchau